E aí galera, beleza? França, resenha de mais uma vez para fazer mais um vídeo sobre isso aqui, pessoal. Ferramentas importadas. Essas aqui são as ferramentas que eu estou importando da China. Vocês já viram nos vídeos anteriores. Minha velha laser dozelinhas. Show de bola. Parafusadeira para usar com as serracopos que acabaram de chegar. E junto com esse kit de serracopo completo, pessoal, veio uma ferramenta que eu achei fantástica. Quando eu vi eu falei, mano, vou ter que comprar esse trem. É, isso mesmo. Vou ter que comprar esse trem. Que é isso aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês agora. Veio junto com a embalagem da serracopo no vídeo anterior. Vocês viram. O que é isso aqui? Vou mostrar para vocês. Isso aqui, pessoal, é um gabarito. É um gabarito para usar serracopo. E ela já vem como a ventosa. Então o que acontece? Na hora que você vai pôr o seu porcelanato, você vai fazer o furo no porcelanato. Você vem no porcelanato. Onde vai ser o furo? Vai ser aqui? Você já prende ele aqui. Prende ele aqui. E aqui, pessoal, tem essas roscas que você abre a serracopo de acordo com o tamanho da serracopo que você vai precisar. Então aqui, a serracopo maior. É aqui, você trava. Olha que bacana. Travou. Aqui você já consegue usar essa serracopo desse tamanho aqui. Ah, mas eu tenho que usar uma serracopo menor. Não tem problema. Você vem aqui e destrava. Você põe o gabarito aqui, uma folguinha, para a serracopo poder correr tranquilo. Faz o primeiro furo. Faz aquele pré-furo, né? Dá aquela afundada na serracopo no piso. Depois que já tiver aquele primeiro pré-furo, você tira e aí continua furando. Tranquilo. Pessoal, isso aqui, essa ferramenta aqui, ela é muito prática, muito fácil de usar. Como eu falei para vocês, ela é uma ventosa. Você gruda ela no piso e aqui você regula o tamanho do furo, da largura do furo. Pode ficar desde furo para ralo, aqueles ralos de 100 milímetros, até serracopo pequena. Pronto. Show de bola. Isso aqui vai ser muito útil. Esse kit aqui, ó. Serracopo, mais o gabarito e a parafusadeira. Isso aqui para a gente fazer os furos nos porcelanatos, revestimentos, etc. Ficar tudo certinho, bonitinho mesmo. E nosso nível laser para nivelar, aprumar e esquadrejar. Porque o nível laser, ele dá esquadro também, pessoal. Vou fazer um vídeo na obra, usando ele tanto em parede como em chão. Então, mais um vídeo aí. Esse vídeo aqui foi para falar sobre essa ferramenta aqui, ó. Show de bola. Tudo sobre essas ferramentas aqui, pessoal. Tudo sobre essas ferramentas aqui. Não precisa me perguntar nada de preço, como que compra, nada. Está tudo na descrição aqui embaixo. É só você perder um tempinho do seu tempo aí. Clica aqui, ó. Na setinha embaixo aqui. Vai aparecer uma caixa de descrição com tudo explicado. Tudo explicadinho. Onde que eu comprei. Preço que eu paguei. Tudo certinho. Sobre essas ferramentas aqui. Vai ter os links lá para você clicar e entrar. Beleza? Lembrando que ferramentas importadas. Você tem que comprar ou à vista ou parcelado no cartão internacional. Você tem que colocar todas as suas inscrições. Endereço, nome certinho, CPF. Bonitinho para poder chegar na sua casa. Porque senão, volta. E ferramentas assim. Qualquer tipo de material que vai importar de fora. Você corre o risco de ser taxado na alfândega, tá? Como eu já expliquei para vocês no vídeo anterior. Eu não fui taxado nem no nível laser. Nem na parafusadeira. Nem no kit de serra-copo. Com o gabarito. Mas já fui taxado. Já fui notificado. Que eu fui taxado na nova ferramenta que eu adquiri. Para fazer acabamento em 45 graus. Eu comprei uma ferramenta. E já fui notificado que eu vou ter que pagar a taxa. Então, é arriscado. Mesmo assim, com taxa ou sem taxa. Fica muito mais barato do que comprar no Brasil essas ferramentas. Então, pessoal. Em breve eu trago a outra ferramenta aí. Que eu vou taxar. Vou mostrar para vocês aí mais ou menos quanto eu paguei de taxa. Para vocês terem uma noção também. Mas, em geral, vale muito a pena importar. E eu estou importando pelo site da Banggood, pessoal. O site aqui em cima. A descrição está tudo aqui embaixo. Onde eu comprei. Os links estão tudo aqui. Beleza? E vocês já sabem. Todas essas ferramentas vão ser ferramentas usadas no canal Azulejista. E também vão ser usadas nas novas aulas do curso Azulejista. Se você quer aprender a fazer o seu serviço. Vai fazer a reforma da sua casa. E já sabe. É só vir com a gente. Melhor curso online de Azulejista na internet. É o Azulejista. É só entrar aí. Se inscrever. E vai ter assessoria diretamente comigo. Sempre que você precisar. É só falar comigo no telefone. Ou no WhatsApp. Se você já é profissional da área. E quer se especializar. Quer pegar o macete do acabamento. O dia a dia do acabamento. Vem com nós também. A gente está aí. Mostrando para você. Tudo sobre acabamento. Mostrando ferramentas. Estamos trazendo as novidades. Tudo que é de novidade. A gente está trazendo para vocês no canal Azulejista. E para os alunos no curso Azulejista.com.br. Valeu, pessoal. Mais uma vez. Curta. Compartilhe. E deixe seus comentários. Novos comentários. Para uma nova montanha. Valeu. Fui. Fui.